Flamengo acredita em crescente de Arrascaeta para conquistar o título mundial, nação vocês acham que a habilidade do Arrasca com o futebol que ele tem, Flamengo irá conquistar o título mundial, não só dele, mas o Gabi do Pedro, Gerson publica a mensagem antes de embarcar com a equipe para o mundial em Marrocos, galera o Coringa publicou essa seguinte mensagem, em busca de uma partida perfeita, vamos junto, escreveu o Coringa, o Gerson, lembrando nação, que o adversário do Flamengo pode sair de Casa Branca ou a Wally, que venha que o Mengão está preparado, Vitor Pereira colocará um time surpresa e assusta a torcida do Mengão antes do mundial, nação vocês acham que virá um time mais ofensivo, um time mais forte, como já é, né? Saudações de bonitas, se inscrevam no canal, valeu